Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, bom, espero que com vocês aí do futuro esteja tudo bem, tá? Eu estou gravando esse vídeo em junho e vocês provavelmente vão estar vendo ele, se não no final de agosto, no início de setembro, então espero aí que com vocês esteja tudo bem, tá? Enfim, já tô cansado de falar isso aqui, já tô falando muito, eles se protejam, todas essas paradas. E, bom, hoje a gente vai conversar sobre o Surpreendente, Todos os Nossos Ontens, da Natália Ginzburg. Bom, gente, Surpreendente por quê? Porque esse livro aqui seria o tipo de livro que eu não leria se não fosse por eu ter assinado a tag. Eu assinei a tag no mês de junho porque eu fiz um cartão de crédito e eu já tava meio que de olho nos livros que eles publicavam, porque eram livros que quando eu lia depois, quando saía pela edição normal, eu gostava muito. Então acabei assinando aí porque, enfim, né, capitalismo e consumismo é isso. Mas olha, gente, foi uma grata surpresa porque esse tipo de livro aqui, esse livro aqui, por exemplo, eu iria bater o olho nele na livraria e não iria pegá-lo pra ler. Tanto é que quando ele chegou aqui, eu não fui olhar absolutamente nada. Até agora eu não li nem a revistinha e nenhum texto de apoio que tem aqui no livro, porque, assim, o meu intuito com esses vídeos também é de trazer minha opinião sobre a leitura sem nenhum grande estudo sobre o livro. É mais um desabafo mesmo sobre o que eu achei do livro, porque eu acho que quando eu vou ler sobre o livro, ler texto de apoio e ler sobre a obra, sobre o autor, a autora, meio que isso acaba me dificultando pra eu falar sobre o livro, porque eu acabo me especificando em coisas que não serviram tanto na minha leitura, por exemplo. Então sempre é um desabafo mesmo. E até que eles têm o costume, né, eles lançam uma revistinha aqui, prefácio, pois fácil, eu ainda nem abri, pra ser sincero, e vou ler depois de fazer esse vídeo. Mas enfim, gente, esse era o tipo de livro que eu fugiria, que eu não leria normalmente, porque eu tenho bastante preguiça com histórias sobre Segunda Guerra e histórias que se passam nesse período. Mas esse livro aqui eu comecei a ler sem saber muito e sem expectativa nenhuma, porque quando eu fui ver a edição, como vocês podem ver aqui, dá pra gente ter uma ideia, né, que fala sobre fascismo e tudo mais, que é um livro sobre Segunda Guerra. E bom, sobre o que é que se trata Todos os Nossos Ontens? Todos os Nossos Ontens tem o mesmo enredo de qualquer novela das seis da Globo, novela de época. Porque neste livro aqui a gente vai então acompanhar a história de uma família ali na década de 30, um pouco antes do início da Segunda Guerra, né, assim uns... Suponho que seja uns cinco a sete anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai acompanhar a história dessa família italiana, né, aquela família clássica, o pai, a mãe acabou falecendo por conta de uma doença, a gente começa o livro sabendo que essa mãe faleceu, então a gente vai acompanhar o pai ali cuidando daquela família de quatro filhos com a governanta. E a gente vai então acompanhar, além da história dessa família, um pouco da história dos vizinhos, né, das pessoas que moram em frente à casa dessa família, que é a protagonista do livro, né, porque aqui no livro a gente não tem bem um protagonista ou uma protagonista. A gente tem essa família como protagonista, né, porque esses personagens todos são muito relevantes pra história. Mas tudo bem, a gente vai acompanhar um pouco da história dessa família e da história da família vizinha a esta família. E assim, gente, esse livro aqui, ele vai então contar pra gente a história dessas duas famílias que acabam se interligando durante períodos sombrios ali na história da Europa e em especial na história da Itália, porque o livro começa ali já com o fascismo tendo grande influência na Itália, porque o pai dessa família, né, o patriarca dessa família protagonista, ele é uma pessoa que está escrevendo um livro de memórias e que é um livro completamente contrário ao fascismo, ou seja, a gente já sabe ali que aquelas pessoas não apoiam o fascismo. E então, a partir daí, a partir da morte da mãe dessa, a partir da morte da matriarca dessa família, a gente vai acompanhar o, a gente vai acompanhar o que foi que aconteceu com essa família ao longo dos anos que envolve tanto o pré-guerra, quanto durante a guerra, quanto o pós-guerra também. Ou seja, a gente vai ter aqui uma saga familiar, né, durante esses períodos obscuros ali na história da Itália. E assim, gente, como eu comentei pra vocês, o enredo dessa história poderia ser muito bem utilizado em uma novela das seis da Globo, sem brincadeira. O que torna este livro tão diferente, que torna este livro um livro que é bacana de ser lido e que merece ser lido, é a escrita da Natália Gizmog. Gente, a escrita dela é uma coisa muito única, é o tipo de escrita que você não vai encontrar por aí. É uma escrita muito sutil, muito delicada, que é como se fosse uma conversa, como se alguém estivesse contando a história daquela família, como se você estivesse sentado tomando um café e aquela pessoa estivesse contando ali aquela história pra você, o que é muito legal. Mas, não se assustem quando eu falo que, ah, esse livro aqui parece uma novela das seis, uma trama de novela das seis, porque, assim, é uma história muito bem contada, né, por conta da escrita da Natália Gizmog e é um dramalhão que, assim, particularmente, eu gosto desse tipo de dramalhão, porque eu gosto desse tipo de novela. Então, e uma coisa que torna interessante esse livro é justamente isso, de a gente ver uma história que é um dramalhão ali sobre família e que tem todos os clichês de relacionamento, de fulano que se relaciona com outro e que gosta de outro, e todas aquelas paradas que a gente está acostumado nos dramalhões, assim, romanescos e tal. Mas de que, com a escrita da Natália Gizmog, a gente tem esse, a gente acompanha todos esses dramas familiares, todas as complexidades dos relacionamentos ali entre aquelas pessoas, mas a gente também vai ver a forma como a guerra e a forma como os horrores do fascismo influenciaram aquelas pessoas, a forma como é que o fascismo, como é que a guerra mexeu com a vida contemporânea ali daquelas pessoas, e isso é muito incrível, porque à medida que a gente tem esse dramalhão todo, a gente tem um estudo subjetivo de como a guerra afeta ali, então, os indivíduos e afeta as relações familiares e afeta as relações amorosas, por exemplo, e tudo isso de uma maneira muito sutil, sabe? De uma coisa que a Natália Gizmog, ela não faz aqui um livro panfletário nem nada disso. Ela deixa esses temas, né, sobre a guerra, sobre os horrores do fascismo, sobre os efeitos que isso causa naquelas pessoas, de uma maneira muito intrínseca ao texto dela. Então, à medida que a gente estiver acompanhando aqui esse novelão, a gente vai refletindo sobre aquelas questões, o que é incrível, gente, porque geralmente livros sobre Segunda Guerra que têm essa pegada dramática é sempre aquela coisa muito dramática, mas de que, no final das contas, é muito vazio, sabe? É muito vazio, porque as pessoas veem a guerra como coisa muito de drama e muito tals, mas não conseguem desenvolver muito bem. Por isso que eu tenho um ranço tão grande de histórias sobre Segunda Guerra, porque é sempre aquele dramalhão, mas de que não acrescenta em nada, de que não te faz refletir sobre realmente os horrores da guerra, como aquilo influencia a vida das pessoas comuns. E esse livro aqui faz isso perfeitamente, assim, a Natália Gizmog, ela, sério, é foda a forma como ela aborda todas essas questões. E é por isso que eu acho que esse livro aqui é um livro sobre Segunda Guerra, que mesmo quem não gosta de histórias sobre Segunda Guerra vai gostar, porque é o tipo de livro que te entretém com a questão do drama, mas que também te faz ficar pensando e te faz ficar refletindo sobre o que a autora quer falar. Te faz ficar refletindo sobre, enfim, sobre esse processo doloroso na história da humanidade, que foi o fascismo, de que foi o nazismo, de que foi o evento Segunda Guerra Mundial. E eu achei, assim, gente, incrível mesmo. Foi um livro, assim, que realmente foi uma experiência literária, né, que é o que a TED se propõe a fazer, porque, assim, eu não leria, mas como eu tive a sorte de assinar nesse período específico, foi uma ótima surpresa, adorei. Achei muito bem escrito, acho que a escrita da Natália Gizmog é uma coisa muito única, é uma coisa muito imperdível, é uma coisa que, se você gosta de ler, se você gosta de boas histórias contadas, você precisa conhecer a escrita dela, porque ela é uma ótima contadora de histórias, e além disso, ela é uma ótima escritora que vai te fazer pensar aí com a escrita dela. Então, assim, gente, olha, fica aqui a dica. Se você não gosta de histórias sobre Segunda Guerra, você vai gostar desse livro, prometo pra você, prometo, você pode me cobrar aqui nesse vídeo depois. E se você gosta de histórias sobre Segunda Guerra, gente, leitura imperdível, isso daqui é uma das melhores coisas sobre Segunda Guerra que eu já li, sério, sério mesmo. E, enfim, olha, trabalho incrível, trabalho impressionante, uma bela história sobre família, assim, um belo estudo sobre o fascismo também. E gostei muito, gostei muito mesmo. Então, não tem muita dificuldade aí de ser um livro grande, de ser um livro denso, de ser um livro arrastado, nem nada disso. É um livro que é como se a Natália Gizmog estivesse sentada tomando um café com você e ela falasse assim, eu vou contar uma história aqui de uma família que eu conhecia ali. É isso, gente, olha. Fica aqui a dica. Talvez quando vocês vejam esse vídeo, este livro aqui já tenha saído pela Companhia das Letras, está aqui a Companhia das Letras que vai publicar ele. E espero que vocês gostem, se vocês ficaram curiosos, eu vou deixar o link, se estiver, para vocês comprarem esse livro aqui no site da TAG, se vocês preferirem essa edição, que é uma edição muito bonita, diga-se de passagem, tá? Nossa, muito bonita. Diagramação ok, tem marcador, só essa folha de guarda. Achei tudo muito bonito. E é isso, se estiver já saído pela Companhia das Letras, eu vou deixar o link da Amazon aqui também para vocês darem uma olhadinha no livro e se vocês quiserem comprar, enfim, para lerem e comentar aqui comigo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se vocês ficaram curiosos com esse livro, deixem aí nos comentários se vocês querem ler ou se vocês já leram alguma coisa da Nathalia Ginsberg, indiquem aí qual outro livro dela eu deveria ler, né? Que eu talvez vá gostar. E é isso, gente. Não se esqueçam que toda quarta e todo domingo a gente está conversando aqui sobre algum livro neste canal, né? Neste mesmo baixo horário, neste mesmo baixo canal, já tirei o desenho. E é isso. Fica aqui a dica de todos os nossos ontens. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, tá? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.